Na batalha síncrona de hoje nós temos Gamble Dragon LW-105-HF Versus Golem Ifrit DF-145-BS Holy shit Gente! Que isso? Caramba! Uou! Não Não Bem! Round 2! 2! Estou a princípio depois daquilo Vai! Uou! Mas foi pra fora! 1... 2-0 2-0! Caramba! Isso vai ficar feio! Round 3! De novo não! De novo não! Ou! Ou! Ei! De novo não! Foi com o dragão baixinho ainda! Sacana! Nossa senhora! 3-0! Tem certeza que vai continuar? Pode parar o vídeo aqui! Vamos até o final agora! Vamos ver se conseguem um Fallout Victory! Round 4 né? Vai pra fora! Vai pra fora! Não vai! Não vai! Você deu a sorte de ter um dragão baixinho! Ah! Você não quis montar esse? Que daí desestabiliza! Olha só! Ele vai pro barco! Caramba! Já acabou de criar um monstro cara! Olha só! Aí o Firth toca o narizinho! Foco! Foco! Pô! Ah, mas ainda aí o Firth está meio... Que dragão filha da mãe cara! Último round! Gol! É um dragão maldito! Foco! Filha da mãe cara! Vou desestabilizar! Vou desestabilizar! Ah, vai dar uma de... Um bom samaritano agora! É isso aí! É isso aí! A vitoriosa é a... Que é... Game do Dragão! Olha o dragão! É o primeiro Fallout, hein!